Bom dia, maninha. Bom dia, meu filho. Vem cá, me dê um beijo. Tudo bem com você? Sabe que tô começando a gostar do atrasal em sua casa? Só assim eu vejo você um pouquinho mais. Isso porque você não aceitou a indicação que eu lhe dei do mestre de obras. Olha esse arrependimento matasse, minha irmã. Assim eu vou acabar ficando consciente. Maria, bom dia, minha querida. Não seja por isso. Se aproxegue, me tenha um abraço bem gostoso. Bom dia, meu amor. Meu coração é enorme. Cabe todo mundo. Ah, Isabel, será que ela já acordou? A porta do quarto dela tá fechada, né? Então deve ter dormido bastante. Finalmente ela se apossuou do quarto que é dela de verdade. Aí o que vocês resolveram? Ela vem morar aqui? Não, nós não resolvemos nada. Nós só combinamos uma coisa, que ela vai se aproximar aos pouquinhos. E toda vez que ela quiser dormir, ela virá porque o quarto dela tá esperando por ela. Mas é melhor deixar ela ficar à vontade. Já é muita mudança junto. Sem contar que ela tá grávida, né, gente? Não, e o Edgar doidinho pra casar. E não é que é isso mesmo? Deus querido. Não acredito. Bom dia. Eu não resisti. Resolvi relembrar nossos velhos tempos. Tem chance deles voltarem algum dia? Se você me devolver meu emprego? Isso quer dizer que você quer voltar pro Pesiva Tela? Tenho que garantir minha licença maternidade, né? É, não sei se vai dar pra te devolver o emprego. Porque ele nunca, nunca deixou de ser seu. Avisa o pessoal que você vai voltar hoje? Não, não avisa. Eu vou chegar de surpresa na aula do jantar. Não da bandeira, Edgar. Essa vai ser a parte difícil. Mas eu acho que eu consigo. Vem cá. Ah, pode relembrar os velhos tempos? Tô reconhecendo esse cardápio. É, é que... Fogão de sogra, a gente não pode meter a colher, não é? Então isso tudo foi preparado pela Cícera. Um autêntico café da manhã pernambucana. Com toques franceses. Então, pamonha, cortadinha, tapioca, botei um mel. Enfim, vamos ver se você gosta. Estou faminta. Mas antes eu vou trocar de roupa. Tá bom. Plínio. Ai, aposto que foi pra aparicar o filho. Ficou a outra lá. Bom dia. Bom dia. Ah, bom dia, Jérica. E Plínio, cadê? Pelo amor de Deus, não! Ah, Fê Maria, mas o que é isso? Veio aí de dentro. Vocês ouviram, claro. Eu sei quem é. Ai, não é possível. Mas o que que houve? O dado. Eu acordei, ele tava dormindo tranquilo. Eu fui tomar banho, deixei a porta do banheiro entreaberta, caso ele estourasse. Olha que eu sei, ele não tá mais. Calma, minha filha. O Plínio deve ter pego o menino. Ah, o Plínio também não tá mais no quarto. Não está na cozinha, nem na sala íntima, nem em qualquer outro cômodo da casa. O Plínio e o dado não estão. Aquele responsável. Ele roubou, meu filho. Foi isso. Ai, Ara, não se descontrola, minha filha, antes de saber exatamente o que tá acontecendo. Gente, o Plínio não ia fazer isso. Ele pode estar na pracinha. Não, ele não foi pra pracinha. Ele ameaçou ir embora com o meu filho. Mandou pra ficar pra fora. Ele disse que não faria isso. Se fizesse, não ia sem mim. Mas foi, querida. Foi sem você. Ele largou você aí. Por que ele não passa de um crianção e responsável, inconsequente, aquele garoto? Mas vai ter o filho dele que vai dar a minha. Para com isso. Vamos parar que se bate em boca, vocês duas, que isso não é hora, gente. Ô, dona do carro, a senhora trate de saber onde é que seu filho foi com o meu filho. Não é melhor ir nos lugares que ele frequenta? É, eu posso com você. Mas não é melhor primeiro a gente ligar pro celular do Plínio, gente? Ó, gente, falta de ideia. Pai, eu acho que já deram pela nossa falta, né, Du? Pode tocar que eu não vou atender. É isso aí, moleque. Vamos fazer uma longa viagem, rapá. Vamos quebrar tudo. A gente vai fazer altas farras junto. A gente vai se divertir a Vera, moleque. e aquela chata da sua mãe não vai encontrar a gente nunca.